Não, Arruda, não mexe nisso, rapaz. Deixa a grana lá, até eu falar alguma coisa pra você. Olha aqui, nada de pânico. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acabar acontecendo mesmo. Pô, não sei. Eu tô pensando em dar uma viajada, uma sumida, mas não sei, eu te falo qualquer coisa, tá bom? Tá, outro pra você. Calma, calma. Tá fugindo, meu amor? Deixa de ser boba. Fogindo de quem? Não sei. Nunca te vi assim, tão nervoso. Você é uma das culpadas do meu estado de nervos, tá? Eu? Esquece. Peraí, 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 peraí. Olha primeiro, vê quem é. É um machadão. É o porteiro, o que será que ele quer, hein? Vou deixar que eu vou lá atender. Eu vou lá. Tá. Boa, geral. Boa, doutor. Aquele velho do 701. Quer saber quanto é que o senhor quer pelo flat? Tá cheio da grana o homem. Ele quer um apartamento pra filha que ele vai casar? Paga a vista, hein? Tá bom. Olha, eu quero preço de mercado, tá? O pessoal da gerência e da recepção sabe quanto tá valendo. Sim, senhor. E o importante é a urgência. Você vê isso e eu garanto a sua comissão. Sim, senhor. Obrigado, com licença. Pode dormir. Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Eu não entendi direito ou você tá pondo a venda esse flat? Você entendeu direito, sim. Eu tô pondo a venda esse flat. Eu tô pondo a venda esse flat. Eu tô pondo a venda esse flat. Você... Você não pode fazer isso. Eu posso, sim. O imóvel é meu. Eu vendo quando quiser. E tô querendo vender agora. Entendeu? Você tá me pondo... na rua? Eu sinto muito. Agora eu tenho que dar uma saída. Eu tenho que passar em casa. Conversar com a Carmen. Eu entendo. Tudo bem. Eu tô muito chateado. Pode acreditar. Mas não tem outro jeito. Tchau. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Amém. Amém.